e quebrei a sandália o que fazer para arrumar tá vendo esse mais esse e mais um aqui e já deixa o like se inscreve no canal eu vou ensinar você como você arrumar de uma maneira rápida e fácil vem comigo vou fazer um vídeo bem rapidinho para vocês têm uma noção de como fazer ó esse chinelo aqui ó tudo chinelo que a minha mulher ia jogar fora ela vai guardando ali enchendo saco para me arrumar mas eu sem tempo né esse aqui não vou arrumar pessoal porque ele tá quebrado aqui eu não acho que não compensa já arrumei esse ó vou mostrar pra vocês como é que ficou arrumei esse arrumei esse agora tem esses dois aqui para arrumar ó ó tá vendo tem esse aqui para arrumar e esse aqui você não vai jogar fora um chinelo bom desse olha como que tava tá bom ainda mais para quem vive no terreiro em casa ó chinelo bom então é a baiana que que você vai fazer você vai tentar pegar isso aqui ó ó que escapou daqui né vamos supor que você vai jogar isso aqui fora corta isso aqui aí guarda porque depois você pode usar ó tá vendo então você vai fazer o seguinte ó fazer bem rapidinho para vocês entenderem você vai pegar um parafuso ó eu tô usando parafuso aqui ó tá vendo ele não é muito grande porque que ele não pode ser muito comprido porque a gente vai rosquear ele aqui ó a gente vai rosquear ele aqui ele não pode ficar muito aqui pra cima porque corre o risco de uma hora pessoa pisar e ele sai pra fora então não pode ser muito comprido então você vai fazer o seguinte ó você vai rosquear ele aqui ó deixa eu levantar aqui bem perto pra vocês verem ó ó você vai rosquear ele aqui né nessa ponta que quebrou ó bem no meio no centro é facinho você põe ele ó rosqueia bem para ele tentar subir o máximo tá vendo rosqueou aí a gente vai fazer eu tô sozinho pessoal pra gravar é ruim mas vamos lá ó tá vendo aqui onde quebrou você vai rosquear bem no meio ó ó não é difícil ó só que vocês tenta ó ele não pode ser sair todo tem que ser bem no centro mesmo aqui ó ó bem no centro e e parafusando reto e parafusando reto ó tem que parafusar pra ele não sair fora entendeu porque senão vai machucar os dedos depois ó ó olha como ele tá ficando ó ó ó ó ó prafusar o máximo pessoal ó ó tá vendo ó parafusei o máximo ó ele entrou tem um pouquinho para dentro ó para não ficar passando tá vendo ó ó quem quiser pingar um super bonde aqui mas não é necessário que a minha esposa usa aqueles Dois a vinte, já faz um tempo que ela usa E não solta Ó, ó Consertado Olha como é que tá Tá vendo? Ó, temos um consertado, esse aqui não vou consertar, né? Ó Esse aqui, pessoal, ó Ó Tá com parafuso, ó Não solta aqui nada Tá vendo, ó Esse aqui que minha esposa tá usando Dois, né? Que ia jogar fora Esse aqui tá bem velhinho Mas ela falou, não, dá pra usar aqui no sítio, né? Aí, ó Coloquei um parafuso aqui Ele é transparente, olha onde ele saiu aqui, ó Onde ele tá Esse aqui é até bom, deixa eu ver onde tá a câmera aqui Não sei se dá pra ver Ó, ele tá bem aqui, ó Tá vendo? Não solta, pessoal, pode puxar, ó Não solta Eu vou fazer mais um aqui Que eu tava fazendo, o que você vai fazer, ó Você vai colocar o parafuso bem no meio, né? Fazer duas vezes Pra não ter erro Ó Chave de fenda, um parafuso Você acha em qualquer lugar, né? Aí o que você vai fazer Ó Já coloca no buraco De onde ele escapou, né? E vamos aqui, ó Procura um buraco aqui no meio Ó, bem no meio Até que a mão dá pra fazer, pessoal Mas na hora do arroz Tem que ser a chave de fenda, ó Tá vendo? Ele já tá aclopado, ó Não sei se tá dando pra ver Sozinho gravando, pessoal É daquele jeito Ó Pode fazer isso aí Tranquilo Tá vendo? Ó Que não vai soltar Deixa eu acertar aqui Do jeito que quebrou Ó Ele tá agora no ponto De onde quebrou, ó Vem certinho Dá mais um aperto Ó, pessoal Tá vendo? Ó A clopada Ó Olha como ficou Ó Não solta por nada Pode ficar tranquilo Um super bonde aqui Pode colocar Tá vendo, pessoal? Quatro pás de sandália Arrumada, ó E geralmente vai pro lixo Quanto é que custa isso aqui? Acho que uns 20 reais 20 e pouco, né? Aqui tá Um pouco uma baiana Quatro chinelos arrumados Esse aqui nós íamos jogar fora, né? Ó Porque ele já tá bem velhinho O que que eu faço, ó? Aí você corta isso aqui, ó Ó Ó, pessoal Você corta isso aqui, ó Pra você usar no próximo chinelo Às vezes você vai perder Assim, ó Vai quebrar assim E você vai procurar Não perdeu, né? Aí você já corta Deixa guardado, ó Uma hora você vai usar Então não tem segredo, ó Parafuso Bem no meinho aqui, ó Parafusou Aclopou aqui bem no meio Já era Tá bom? Fica a dica aí Uma economia no dinheiro aí, ó Eu acho que vai servir Para bastante gente Essa dica Tá bom, pessoal? A gente fica Não tem o que fazer Às vezes vídeo, né? E aparece essas oportunidades A gente já grava aqui Vai passando conhecimento Para os demais, né? Grande abraço Fica com Deus Deixa o seu joinha Tá bom? Hum